Olá pessoal, boa tarde! Boa tarde! Bom, agora aqui a Jaqueline está vindo com o caminhão dela, né? E aí ela vai fazer uma manobra aqui do modelo para mostrar para pessoal. E aí eu vou filmar para ver como é que vai ficar, porque eu já sei que a manobra dela é de primeira, né? Então eu sempre costumo a elogiar tudo que ela faz, porque para mim ela faz tudo de acordo, né? Tá bom pessoal? Aí vem ela aí, ó. Aí já vem ela já. E aí nós vamos costar ali em algum lugar para ficar atipado, tá bom? Já vai... E aí 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 E é isso aí, ó. Com toda a manobra dela, ela é só também muito bem sucedida. E aí E a taxa está chegando aqui dentro da bagalizada E a taxa está chegando aqui Bem sucedido. É isso aí, Tana Jaqueline, como todas as manobras, essa também foi muito bem sucedida, meus parabéns. Você é de primeira. Obrigada, amor. Quero ver se eu pego uma sola com você, para aprender a encostar uma viatura dessa na primeira. Obrigada, amor. Você merece, meu amor. Eu amo você. É isso aí, pessoal. Mais uma manobra bem sucedida, chegando com sucesso aqui em Barra Velha, na Transbem, transporte. Tudo de bom!